Em agosto deste ano, a UFPR foi uma das selecionadas para um programa de internacionalização da CAPES, o CAPES Print. Foram 16 projetos contemplados, divididos em 5 grandes temas e que envolvem 40 programas de pós-graduação da universidade. A internacionalização é hoje um paradigma marcante para o processo de produção do conhecimento que as universidades fazem no Brasil e no mundo. Quero dizer de maneira muito direta que no atual estágio da ciência, nesse momento presente e futuro, o conhecimento tem que ser produzido localmente aqui na UFPR em interação com universidades no mundo. Essa lógica permite a gente a oferir qualidade na ciência que nós fazemos aqui na universidade, na tecnologia, na inovação, na cultura e na extensão, em diálogo com as universidades, os centros de pesquisa, os grupos de pesquisa de destaque no mundo. A universidade receberá cerca de 48 milhões da CAPES, divididos em 4 anos, para a implementação do plano institucional de internacionalização. Por isso, nesta semana, aconteceu um encontro com todos os diretores dos projetos e a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, para definir de que forma esses recursos seriam distribuídos entre os projetos. Chegamos a um resultado muito interessante, de que nós vamos fazer uma adequação desses recursos proporcional a cada uma das demandas, em relação ao que veio. E a universidade, com seus programas de, por exemplo, contrato de professor visitante do exterior para cá, vai, com uma forma de contrapartida, completar aquilo que esses 49 milhões não contempla entre os 49 e 61. Então, a universidade tem, dos seus programas internos, de incentivo à pós-graduação e pesquisa, condições de trazer pesquisadores do mundo com seus recursos próprios. A finalidade da reunião foi discutir de que maneira será feita a distribuição desses fundos. Após essa etapa, os recursos serão disponibilizados e os projetos terão início. A implementação desses recursos começará a acontecer a partir do dia 1º de novembro, de maneira contínua e permanente, conforme nossos projetos, conforme nossas metas, pelos próximos quatro anos. Isso vai permitir que nossa pós-graduação, que a nossa pesquisa, que a nossa inovação, galgue melhores condições de desenvolvimento e, portanto, patamares mais elevados do que ela já atingiu até agora nos próximos quatro anos.